É madrugada e nós estamos aqui no Monte Manaim. E eu quero registrar para todos vocês o que acontecerá nesta madrugada de oração. Quero registrar para todos vocês a nossa presença aqui no Monte durante a madrugada intercedendo em seu favor. Eu tenho batido numa tecla muito importante, muito real. Muito sincera. Muito verdadeira. O homem de Deus a mulher de Deus o profeta de Deus a profetisa de Deus é aquela pessoa que se preocupa com você. que luta por você. É aquela pessoa que enquanto os outros todos estão dormindo, descansando ela está orando por você. você acorda com a vitória nas mãos e não sabe o que que aconteceu. Enquanto você estava dormindo o que foi? Que mistério! Que grandeza! Que Deus operou na sua vida e você estava dormindo. Você estava dormindo. Mas alguém que te ama estava aqui no Monte Manaim de joelhos orando por você clamando a Deus por você. Muitos destes homens que estão comigo Muitas destas mulheres consagradas que estão comigo vão amanhecer o dia em oração por você. que agora são duas e meia da manhã e nós vamos estar três horas da manhã já no altar. porque eu sei que um milhão de pessoas às três horas da manhã oram conosco e com a missionária Daniela Carvalho. Vamos juntos porque foi Deus quem nos uniu. A nossa caminhada vai pela madrugada adentro até chegar no altar onde nós vamos clamar a Deus e interceder em favor de cada pessoa que o Espírito de Deus trouxe para o santuário e colocou na nossa responsabilidade. a responsabilidade espiritual é muito importante porque nós como pastores de ovelhas nós vamos prestar contas a Deus sobre a sua vida e sobre a vida de milhares de pessoas que Deus confiou em nossa responsabilidade no meu apostolado no nosso ministério então não é só pregar não é só orar para você vir não é só a celebração não o mais importante que acontece é quando você não vê é quando nós na calada da noite na madrugada clamamos a Deus em seu favor buscamos a presença do eterno em favor da sua vida em favor da vida de cada pessoa que está sofrendo eu tenho batido numa tecla muito importante enquanto enquanto muitos dormem muitos líderes religiosos estão dormindo nós estamos acordados madrugada dentro aqui no monte Manaim clamando a Deus por você vamos encostem aqui por favor vem aqui a câmera encostem aqui por favor isso aqui a câmera aqui ó por favor eu preciso deixar livre aqui encoste por favor para o irmão ver a visão linda que nós estamos tendo por favor vem para cá é a visão gloriosa da espada está dando para mostrar daí a espada do arcanjo Miguel e lá em cima o castiçal sagrado ao lado do castiçal sagrado está sendo construído um paredão uma muralha onde vai ser colocada uma estrela e ao lado da estrela o outro castiçal e a muralha de Ebenezer segue até o altar dos milagres o altar da sexta-feira da paixão o altar do sangue do cordeiro é minha fé é minha fé é minha fé se Jesus tivesse feito todos os milagres curado todas as pessoas multiplicado pães e peixes transformado água em vinho acalmado a tempestade e não tivesse sacrificado eu não teria sido salvo e nem você e a obra dele não teria sido realizada a obra dele foi realizada quando ele disse está consumado na sexta-feira da paixão ele disse está consumado ou seja a obra foi feita quando ele sacrificou ele salvou minha vida salvou sua vida salvou a vida da humanidade quando ele sacrificou no monte calvário então tudo que Jesus fez teria sido em vão se ele não tivesse sacrificado tudo que você fez me ouça tudo que você fez no santuário corrente campanha atos proféticos fortes maravilhosos importantes tudo isso é muito forte mas nenhum se compara ao sangue do cordeiro a morte de Jesus ao sangue de Jesus que tem poder e nos garante a vitória eu fui comprado eu fui comprado por um preço muito grande e esse preço foi o sangue derramado lá na cruz por isso a cruz é vermelha eu fui comprado por um preço muito grande esse preço foi o sangue foi o sangue de Jesus garante vitória Jesus garante vitória teu sangue garante a vitória Jesus garante vitória é madrugada e nós estamos aqui e vamos para lá para orar por você mostre por favor medida que por favor mostre os nossos companheiros de oração por favor isso venham não tem mistério mistério é orar mistério é sacrificar o mistério é você se lançar na fé o mistério é você acreditar Jesus disse assim se creres verás a glória de Deus se creres se não creres não verás a glória de Deus o segredo é a tua fé por isso ele disse para aquela mulher a tua fé te salvou é a tua fé a minha fé a nossa fé o segredo está na nossa fé então glória a Deus aleluia nossa eu queria novamente parar aqui mostrar uma outra coisa é aqui por favor vem aqui aqui por diversas vezes eu vi acampado aqui os guerreiros de Miguel os anjos da guarda de Miguel os exércitos de Miguel aqui no vale por que que eles acampam no vale porque vale é lugar de luta vale é lugar de batalha é importante quando nós entendemos que todas as grandes vitórias do povo de Deus sobre o inimigo foi no vale e todas as conquistas foi no monte por isso que a espada fica no vale vale abaixada no alto está a glória lá em cima está a glória a glória de Deus na baixada no vale é lugar de luta é lugar de derrubar inimigo por isso que tem o altar de Elias aqui e tem onde a gente faz o vale do sal e a espada do arcanjo Miguel é glorioso glorioso aleluia eu não acredito em mágica eu acredito na ação de Deus na vida da pessoa que tem fé eu acredito na ação de Deus na vida da pessoa que se lança por favor eu queria muito que o Márcio passasse com a câmera a frente porque esse lugar que nós estamos aqui é glorioso é muito glorioso mostra lá por favor mostra lá aí é muito glorioso esse lugar é muito sagrado agora mostra pra cá é glorioso nossos companheiros de oração aí as pessoas falam assim a igreja do Adelino de Carvalho é forte os missionários são muito fortes as missionárias por quê? porque a gente ora porque a gente busca a Deus porque a gente não fica só na pregação a gente pratica e essa prática é que faz toda a diferença faz toda a diferença nós vamos queimar os espinhos daqueles que sacrificaram dos que não sacrificaram não vamos queimar os espinhos porque não creram o sacrifício é uma prova de fé porque se a pessoa ela crê só de palavras e não tem uma atitude uma ação não adianta uma ação vale mais que mil palavras então é muito importante entender isso o sacrifício gera milagres milagres o sacrifício gera milagres aleluia senhor nosso Deus e nosso pai todo poderoso é madrugada e os telefones dos nossos companheiros estão ligados porque estão enviando mensagens orações três horas da manhã recebendo também pedidos há muita gente sofrendo pai e nós estamos aqui e vamos entrar agora com a permissão do senhor um lugar sagrado do altar onde está a espada do arcanjo Miguel ó Deus no meio dos teus anjos pai pedimos que o teu espírito nos prepare para esta batalha espiritual porque há muita gente sofrendo há muita gente sofrendo e precisa sair do sofrimento e eu creio que é hoje que vai acontecer em nome de Jesus que assim seja amém amém nós estamos aqui no monte Manaim para o ato profético da queima dos espinhos aqui serão queimados os espinhos das pessoas que creram que sacrificaram que estão na fé doenças vícios amarrações feitiços macumba inveja praga e toda força contrária jogada sobre a sua vida sobre a vida das pessoas que estão nesta fé em nome de Jesus eu abençoo agora como apóstolo este ato profético para a glória do pai do filho e do espírito santo amém pode colocar 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 tem que abrir para colocar isso Senhor meu Deus e meu pai todo poderoso em nome de Jesus que este ato profético realizado aqui junto a espada do arcanjo Miguel represente a derrota dos inimigos o fracasso dos inimigos a vergonha dos inimigos pelo poder do nome de Jesus pai eu creio pai no teu poder eu creio pai na força espiritual que me acompanha há 40 anos eu creio pai na força do arcanjo Miguel e da espada de fogo eu creio pai nesse ato profético ó pai da queima dos espinhos na vida daquela pessoa que sacrificou daquela pessoa que acreditou daquela pessoa que fez no papel cheio de espinhos o seu desabafo o seu clamor apresentou o seu sofrimento a ti pai e creio nas tuas obras porque o senhor tem feito maravilhas em nosso meio Deus todo poderoso que se acampa aqui em Manaim neste lugar sagrado pai onde os teus anjos se acampam nós estamos aqui de pé fazendo esta ministração forte e vamos agora estendam as mãos todos vocês pra frente e vamos agora aonde está o nosso irmão aonde está a nossa irmã aquela pessoa que sacrificou onde está aquela pessoa que está doente sofrendo aquela pessoa viciada aquela pessoa com a vida amarrada embaraçada aquela pessoa pai que está passando por grandes sofrimentos na vida pai e em nome de Jesus nós derrubamos todo inimigo em nome de Jesus destruímos agora todo laço das trevas em nome de Jesus anulamos toda palavra feiticeira todo olhar de inveja todo ato das trevas contra a vida desta mulher contra a vida deste homem em nome de Jesus pai eu profetizo a vitória na vida desta pessoa em nome de Jesus que assim seja amém tragam-me as cruzes por favor eu quero fazer agora aqui uma consagração das cruzes que eu já orei abençoei mas aqui é muito forte eu quero que o arcanjo Miguel reconheça nessas cruzes a força do sangue do cordeiro a força do sangue de Jesus nessas cruzes vermelhas que representam a força e o poder do sangue de Jesus que nos garante a vitória são milhares de cruzes que agora eu estou consagrando quero pedir a Berenice Costa o Bispo Renanço em nome de Jesus é um ato profético muito forte muito forte eu queria a Berenice aqui do meu lado isso é um ato profético muito forte muito poderoso porque o vermelho representa o sangue do cordeiro em nome de Jesus nem o óleo nós precisamos usar porque o sangue de Jesus é o suficiente para curar libertar e eu creio que nós vamos ter muitos milagres Deus vai fazer maravilhas na sexta-feira da paixão sabe há muita gente sofrendo há muita gente que está vivendo a poder de remédios há muita gente hospitalizada há muita gente que precisa desesperadamente de um milagre e milagre só Deus é capaz de fazer nós temos fé e ele tem o poder nós temos fé a fé é a nossa e ele tem o poder ah meu Deus meu Senhor por favor desvirem as cruzes porque a cruz tem dois lados ela tem o lado do sangue do cordeiro e do outro lado onde você vai escrever a sua enfermidade o seu inimigo o seu sofrimento ela é voltada muito para o milagre porque sexta-feira da paixão é o dia dos grandes milagres de Deus foi o único dia no ano que Jesus derramou o seu sangue por nós na cruz põe as mãos aqui eu tenho muita fé na oração de vocês ajuda aqui bispos estenda as mãos para cá vocês que estão aqui Senhor meu Deus meu Pai Todo-Poderoso eu não me esqueço eu não me esqueço Pai de dar o meu testemunho aonde eu vou desde quando o Senhor me curou Pai eu fui curado da diabetes aqui no Monte Manaíma eu recebi aqui no Monte Manaíma outra vida porque eu estava já no final da minha vida e o Senhor me curou foi um milagre que mudou a história da minha vida do meu ministério porque eu passei a dedicar muito mais a Ti Pai porque eu já estava desenganado e o Senhor me curou eu fui curado aqui em Manaíma Pai a minha fé é muito viva neste lugar nos atos proféticos deste lugar Pai pessoas na sexta-feira da paixão saem de longe de longe Pai para vir aqui para receber o milagre para receber a cura Pai porque já se espalhou em toda parte do mundo o que acontece neste lugar as curas os milagres as libertações que acontecem na gruta quando é aberta para receber pessoas de todas as partes que chegam doentes que participam dos sete mergulhos que vão na fonte de Ana que vem chorando com o coração cheio de fé e voltam cantando por causa dos Teus milagres e das Tuas maravilhas Senhor Gideão uma vez perguntou para o anjo onde estão as Tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram Pai Pai nós temos a sorte de presenciar as Tuas maravilhas porque elas estão aqui no Monte Manaim Pai nós temos presenciado grandes maravilhas que o Senhor tem feito neste lugar e por isso é grande a nossa fé Pai em nome em nome de Jesus eu profetizo saúde para a vida desta pessoa a cura a libertação do filho viciado eu profetizo um milagre na vida desta pessoa porque aquele milagre que não acontece em dia algum dia nenhum no ano acontece na sexta-feira da paixão porque foi o único dia que o Senhor derramou o Seu sangue por nós na cruz sacrificou na cruz deu a Sua vida por nós e em nome de Jesus que esta pessoa agora aonde quer que ela esteja ela possa encher o coração dela de fé e dizer eu recebo em nome de Jesus 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 sete vezes eu recebo em nome de Jesus e que esta decisão de receber mude a história da vida desta irmã deste irmão desta pessoa que nos assiste porque ela vai vir aqui receber este milagre que ela abre o coração a mente a alma o espírito para receber em nome de Jesus que assim seja amém amém a madrugada ainda estava escura eu já buscava a face do Senhor a madrugada ainda ainda está escura eu já buscava a face do Senhor 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 tem compaixão de mim resolve os meus problemas entrego tudo a ti Senhor Senhor tem compaixão de mim resolve os meus problemas entrego tudo a ti e ele ouviu os meus clamores e os meus problemas ele resolveu e ele ouviu os meus clamores e os meus problemas ele resolveu Senhor Senhor tem compaixão de mim resolve os meus problemas entrego tudo a ti Senhor Senhor tem compaixão de mim resolve os meus problemas entrego tudo a ti Aleluia Glória Oh Deus maravilha Glória a teu nome Glória Senhor olha para aqueles que estão sofrendo Pai olha Pai para aqueles que estão no desespero desenganados aqueles que não sabem o que fazer que não tem uma saída que estão com a vida amargurada aqueles que oh Pai estão sofrendo com o filho nas drogas com a falta de paz dentro de casa aquela pessoa que precisa desesperadamente de uma saída para o seu sofrimento Pai que carregue essa cruz de sofrimento essa cruz de amargura com a vida amarrada essa pessoa Pai que sofre por causa de macumba de feitiço de inveja meu Deus nós estamos intercedendo em favor de cada pessoa que está na fé da sexta-feira da paixão do sangue do cordeiro Pai intercedemos por cada pessoa Pai que se prepara para vir a Monte Manaim buscar o seu milagre Pai em nome de Jesus Pai nós estamos no ano do jubileu o ano sete vezes mais forte o ano sete vezes mais forte jubileu Pai vem operar na vida de cada pessoa nós estamos em vigília nós estamos em oração nós estamos atravessando a madrugada a Ti Pai clamando a Ti ó Pai em nome de Jesus Pai que assim seja Amém nós vamos agora virar para ter um clamor porque cada um aqui representa uma comunidade um santuário e cada um vai ter o seu momento com Deus em favor do seu povo então nós vamos desligar a câmera para a intercessão pela madrugada dentro e em nome de Jesus eu te abençoo agora onde quer que você esteja eu te abençoo para que você tenha sua vitória chegue aqui no monte Manaim receba seu milagre e volte para casa cantando porque o Deus dos milagres está aqui Manaim foi conhecido por dois dias importantes no ano tem todo mês tem encontro com Deus aqui tem atos proféticos mas sexta-feira da paixão uma só sexta-feira da paixão é uma só o ano inteiro só tem uma sexta-feira que Jesus deu a sua vida e derramou seu sangue por nós que é o dia dos grandes milagres sexta-feira da paixão o dia de você vim buscar o seu milagre são datas importantíssimas que nós temos subida da escada de Jacó o encontro das marias de Manaim no mês de maio que é glorioso abertura da primavera em setembro dia 2 de novembro é uma multidão muito grande que vem fazer o pacto com o arcanjo Miguel de proteção a virada do ano dobrou o povo na virada do ano porque muitas são as aflições do justo mas de todas Deus o livra eu creio no poder do sangue de Jesus e eu creio na tua cura na cura da pessoa que você ama na libertação na cura da pessoa viciada eu creio em milagres porque eu acredito em Deus eu acredito no poder de Deus paz e luz para você de Deus com o